Olá amigos do canal Ações e Moedas, como é que vocês estão? Estamos observando várias criptomoedas interessantes nesse dia e estamos observando nossos comentários onde alguns amigos estão falando sobre essa criptomoeda que já vem fazendo uma movimentação constante na semana toda. Sim, é a Baby Doge. Vamos passar para vocês um fato bem interessante para que você já trabalhe de outra forma essa mentalidade da Baby Doge. Vamos aqui logo buscando pelo CoinMarketCap para que a gente possa observar como é que está essa movimentação. Então você já tem aqui que estamos trabalhando em 0,8042,19. Temos aqui um aumento de 0,78% neste dia e aqui voltado a parte do ranqueamento, estamos aqui na casa de 2.858. Então trabalhando aqui em um leve aumento. Você já vai observar o que temos de interessante voltado a Baby Doge. Vamos aqui pegando a parte da comunidade, vamos abranger o segmento do Twitter que você já tem aqui a informação que vamos passar para você de uma forma bem objetiva. Vamos aqui pegando essa movimentação que você já observa que já está sendo falado aqui a respeito da Baby Doge em vários canais aqui de outros amigos do Twitter. E você tem aqui essa informação relacionada aqui na parte voltada de 10 horas atrás desta gravação, onde o pessoal estava aqui na expectativa de 5 horas para a queima de 4,84 milhões de tokens da Baby Doge, sendo aí um valor estimado em 20 milhões. É muita grana, é muita movimentação relacionada à Baby Doge. Você então tem aqui essa parte que estamos observando voltado a parte da queima, onde essa informação de 5 horas atrás está mostrando aqui então que foi realizada sim, a queima de 4,84 milhões de tokens da Baby Doge. Você tem aqui voltado a parte queima, onde vai diretamente voltado a parte da Baby Doge, que você já observa aqui, que está mencionando que a transação foi realizada com sucesso. Isso é bem interessante. Então já temos aqui que foi realizado a 5 horas e 44 minutos atrás do dia aqui 1º de Fevereiro de 2022. Você já observa a parte voltada do contrato, de onde saiu para onde foi o total dessa movimentação dessa queima. Então aqui aproximado aqui ó, 20 milhões, então 19.680.000 em Baby Doge. Amigos, vamos esperar toda essa movimentação da Baby Doge, que estará refletindo sobre esta queima e demais queimas que já estão programadas, que logo mais vamos passar para vocês para já acompanharem, terem aí uma prévia busca do que é possível para essa cotação de preço da Baby Doge. Fora as listagens que estamos observando que podem acontecer a qualquer momento, Coinbase, Robinhood, que está segurando essa listagem da Binance, que logo mais acreditamos que possa estar ocorrendo. Você tem aqui voltado a parte do gráfico, onde você observa toda essa movimentação dos 7 dias aqui, onde a Baby Doge está brigando na faixa de preço do 0,43. Então esse foguete aqui, amigos, está prestes a ser lançado. O movimento está bem interessante. Esperamos aí que o mercado não atrapalhe toda essa euforia que está se tornando em volta desta criptomoeda, voltada aí a parte de Bitcoin e outras criptomoedas que estão fazendo todo esse arrefecimento do mercado. Claro que desde já não recomendamos a compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. São apenas os nossos estudos que gostamos de estar compartilhando diariamente o mais rápido com vocês. E se possível já se inscreva em nosso canal, deixe seu like para motivar sempre vídeos diários focados na boa informação. Obrigado pela parceria de vocês e até os próximos vídeos.